Música Localizada em uma das áreas mais nobres da cidade, o estádio Cícero Pompeu de Toledo foi projetado pelo arquiteto Vila Nova Artigas e teve sua primeira fase da construção inaugurada em 2 de outubro de 1960 com o jogo entre São Paulo e Sporting de Portugal, vencido pelo Tricolor Paulista A obra foi completada e teve sua conclusão entregue em 1970 Representante da arquitetura moderna da Escola Paulista, tem fachada em concreto, imponente e marcante Já foi palco de importantes eventos esportivos e de entretenimento e festejou muitas glórias do time anfitrião O acesso principal ao estádio é feito pela Avenida Giovanni Gronk e Jorge João Saad e próximo à Avenida Francisco Morato, Avenida Morumbi, Marginal Pinheiros e Raposo Tavares Um projeto já em avançado estágio de desenvolvimento, que melhorará e incrementará o transporte público na região É o da implantação da linha 17 Ouro do metrô, que ligará o final da linha 4, Amarela, ao final da linha 1, Azul, passando pelo aeroporto de Congonhas A linha Ouro contará com uma estação na Praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao estádio Ao longo de seus mais de 40 anos, o estádio passou por atualizações, mas chegou a hora de consagrar o Morumbi também como uma grande arena de eventos Entre as mais modernas do mundo e a mais importante do Brasil O projeto de modernização inclui uma nova cobertura, novos edifícios-garagem e uma arena multiuso, pronta para hospedar diversos tipos de eventos O desafio de preservar a estrutura existente em concreto, gerou uma solução de cobertura moderna, leve e elegante Com poucos pontos de apoio, ela não interfere ou modifica a estrutura existente Com uma estrutura metálica esbelta, vigas de apoio e sustentação leves, a cobertura proporcionará um conforto térmico e acústico Cobrindo o estádio, garantindo que todos os torcedores fiquem protegidos, a nova e moderna cobertura será de rápida implementação Sua concepção foi baseada nas tecnologias mais modernas em estádios atualmente Com ela, será possível a criação de uma moderna arena multiuso fechada, que responde às necessidades da cidade Além dos jogos, o estádio do Morumbi é conhecido por abrigar diversos eventos de público de grande porte A nova arena multiuso vem para suprir a carência de um espaço de tamanho e capacidade diferenciada em São Paulo Com capacidade para até 28 mil pessoas e comportando shows, festas e eventos esportivos de diversas modalidades Esse novo espaço possibilitará a criação de novas áreas para camarins, lanchonetes, banheiros, espaço VIP e novos camarotes O novo sistema de fechamento integrado à nova cobertura permite a ágil transformação para a arena multiuso A flexibilidade permite a arena ser customizada para diversos usos Shows com pista e público em pé, shows com mesas, anfiteatro e eventos esportivos Essa rápida transformação possibilita a realização de diversos eventos neste período de intervalo Não prejudicando o calendário de jogos e mantendo o gramado O público não terá acesso ao campo em nenhuma das configurações de uso Preservando o gramado do estádio para os jogos de futebol Viabilizando inclusive a realização de um show noturno e um jogo no dia seguinte Para tanto, foi desenvolvido um inovador sistema de fechamento Tornando-se a única arena multiuso totalmente fechada com esse porte no Brasil O projeto de modernização de todo o complexo do Morumbi Ainda supra a demanda crescente de todos os usuários Pois conta com novos edifícios garagem O Morumbi passará a acomodar mais de 2 mil veículos Com ampla comodidade, segurança e acesso fácil ao estádio e ao clube social A implantação desses novos estacionamentos será feita em áreas do próprio clube Melhorando a estrutura existente de lazer, como ginásio e piscina Além de um espaço para festas e de quadras poliesportivas Aproveitando assim todo o espaço disponível Um clube completo Uma moderna arena multiuso Um estádio renovado São Paulo Futebol Clube O mais querido Donos São Paulo, Donos São Paulo, Donos em nefriã Homem para apaiá Há outs andoração Donos São Paulo, Donos São Paulo, Donos em nefriã